Felipe, como é que eu vou botar isso pra você? Agora não, escuta aqui. Bota alguma coisa na tua cabeça, pelo amor de Deus. Eu jamais, em tempo algum, em momento algum, quis fazer mal a Elisabete. O meu alvo sempre foi você. Mas isso não foi minha culpa, isso foi culpa daquela mulher lá, que é tua amante. Com a novela, com a novela, com a novela. Meu Deus, peraí, Fanny, Fanny, Fanny. Pois a Fanny perdeu o telefone e foi desafiado. Quem é imbecil de um cara? Pô, dizem, ele disse que pode mandar uma táxi para... Você esperava que ela me desceu na pele. Felipe, na sala do domingo, o que é que ele fez fazer lá? O que é que papai ainda tem que tratar com esse sujeito? Possivelmente alguma discussão em torno das senhas. Ainda essa novela das senhas, não aguento mais isso. Até quando alguém abscoitar essa grana, Dona Elisabete, ninguém em São Francisco insistiria a cedir 12 milhões de dólares. Para mim, essa história podia morrer há muito tempo. Esse dinheiro não me desperta, nem nunca despertou a menor cobiça. Isso é porque você tem um espírito muito elevado, Isabel. Certas pessoas não conseguem de maneira nenhuma se desapegar aos valores materiais. Escuta, Maria, está na hora de vocês irem dar um passeio e fazer algumas compras. Ah, mas... Maria Isabel quer se despedir do papai? Ah, não. Não, não, ele vai demorar. Acho que não vai sair tão cedo daquela toca do Drummond. Melhor vocês irem agora. É impressão minha, Narciso, você está querendo nos ver pelas contas? Nossa, gente, eu só tenho que falar. Só tenho que ficar à vontade. Oi, Narciso. Oi, gente. Desculpa, Narciso. Não sabia que você estava com a visita. Oi, meu irmão. Oi, Narciso. Tudo bem? Essa é a Narciso, não é a Narciso? É, eu conheço lá do seu escritório, não é? É, ela que é a nova namorada. Não, Narciso. Eu sei, você já me falou. Opa, meu filho, você não me contou essa novidade, hein? Pois é. Sim, eu acho que a senhora está certa. Tem mais lógica que o falsificador terá alterado uma letra de alfabeto do que o número. Isso reduz-nos a poucos nomes. Portanto, o filho, a Nora e a amante do Drummond, o Felipe Caldeira e o filho, e você mesma, Filó. Mas a senhora não pensou na possibilidade de ter sido alguém de fora? De fora? De fora como? Alguém que não tenha recebido senha nenhuma e que, para arriscar, a sorte tenha alterado uma delas. Hum, mas você surpreende-me. Mas por que é que isso ainda não me tinha ocorrido, bravo, Filomena Selina? Mas é que eu fico achando que... Que o seu pai está demorando demais, não é? Ah, eu avisei, ninguém quis acreditar, não é? É, olha, eu não estou gostando nada disso, hein? Eu acho que eu vou lá. Não, não, é melhor não. Eu não acho uma boa ideia, Betinha. Dona Elizabeth. Então, mas por que? Eu sou sócia benemérsica desse clube de mais de 20 anos. O que é que tem eu ir até a sala do Drummond para falar com o meu marido? Ah, eu também acho. Você devia ir. Vou dar cinco minutos. Se ele não sair de lá, eu vou. Você quer, irmã? Aham. É sua? Imagina! O que você está me tomando? Eu não uso um negócio desse, não. Bom, se não é sua, é do seu amante, porque minha, eu tenho certeza que não é. Imagina, Jo, imagina um homem usando uma calcinha vermelha. Bom, então, qual a outra explicação? Bem, a outra que eu... Bom, eu admito. Lívia. Lívia, quem diria? Gente, como que você mudou? Chicotinho. Calcinho de corista de mula rouge. Carota, tá apaixonada mesmo? Profundamente, Jo. Você imagina o quanto. Será que dá pra você emprestar o teu apartamento? Quando? Quando? Hoje, é claro. Ah não, hoje eu não posso, eu tenho que descansar. Por que que você não perde o seu amante? Pra te levar pro motel. Eu já te expliquei, Jo, que ele é muito tímido, assim. E depois ele não gosta de se expor, sabe? Além do mais, nós gostamos tanto aqui do seu amante, nós elegemos a sua casa, o nosso ninho de amor não é romântico. É, mas eu tô gostando dessa história. E se a gente pagasse? Ah, bom, aí muda. Mas, com essa história de ninho de amor, mas cara, tá tudo bem. Bingo! O que foi? Ah, não falei, pai, eu não falei. Que de tanto fuçar isso aqui eu ia conseguir uma informação importante? O que foi? O que diz aí? Nem aqui. Mas tá escrito em francês. Então, traduz logo. Eu traduz, eu sou bom em francês. Bom, aqui tá dizendo que se houver outra tentativa frustrada de se mexer com a senha, entendeu? Que se houver um movimento qualquer com a conta, se você não tiver com a senha certa desta conta, ela vai ser bloqueada e só poderá ser manipulada pelo titular dela. É isso. E como o titular tá morto? E como o titular tá morto, o dinheiro vai todo para o banco do Estado Suíço 20 anos depois. A lei é clara. Isso quer dizer que se algum picareta, como o pai da Dully, por exemplo, tentar abrir essa conta de qualquer maneira, a senha estiver errada, a gente pode dar adeus a esses 12 milhões. Eu não entendi direito esse pedaço. Como é que é? Pai, deixa pra depois. Esquece, tá? Deixa. Então, vamos lá? Vamos. Não, não. É o papai pode não gostar. É assunto de homem. Isso, meu filho. Deu pra isso agora? É assunto de homem? Que coisa mais machista. Ah, vai vir a primeira causa, né, da Elisabeth? Não, Elisabeth, a senhora soube que o Jararaca morreu. Jararaca morreu? Foi. Morreu, acidente de carro. Tinha na televisão ontem. Gente, o Jararaca morreu. Eu não acho, eu tô arrasada que o Jararaca morreu. A mãe, o Jararaca morreu, mãe. É verdade. É a síndrome de Estocolmo. É, síndrome de Estocolmo. O sequestrado desenvolve uma ternura para o sequestrador. Eu desenvolvei uma ternura para o Jararaca morreu. Eu desenvolvei uma ternura. Calma, 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 calma. É a síndrome de Estocolmo. Narciso, você tá preocupado. Você não me engana. O que que tá acontecendo naquela sala? A minha vontade, a gente tá mentindo com a boca. Pelo que você veja, não é pessoal. Não é pessoal, Felipe. Nada pessoal. Foi apenas um caminho mais rápido para o que eu queria. Mas o que que você queria, afinal? A tua derrubada, Felipe. A tua derrubada, e você sabe por quê? Mas então não foi pela presidência do Endorama, nem pelas fazendas, nem pela senha. Isso também, isso também, isso também. Eu não vou negar que não, mas o que eu queria, na realidade, é uma coisa muito rápida, que eu ia ser na filha, é uma coisa subliminar. Mas não é possível que você tenha ido tão longe por puro rote. Sabe? Eu tenho a te dizer que essa tua alegria vai durar muito pouco, porque essa gravação pode te levar atrás das grades, não perduram. Por que que você não faz uma coisa, Felipe? Liga pra polícia. Liga pra cor. Esse telefone aqui, não direto. 1-9-0. Liga daqui, tem o disco pra você. É mais fácil. Aliás, ó, é deca, 1-9-0. Liga daqui. Coisa constrangedora, esses beijos. Eu vou lá, eu vou lá. Não, não, calma. Calma. Por que calma? Hein? Não, eu vou, eu vou lá. Não, não, calma. Mas, é... Calma. 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 O que que tem lá dentro? Eu vou lá, eu vou. Não. Não vou? Vou. Não, eu vou. Vamos, tá? Não, vamos. Sai de mim, calma. Sai de mim, calma. Deus é testemunha que eu vim aqui com uma proposta muito clara, de acordo com o trono. Quer dizer que você não vai me levar mais às baixas? Você quer saber que proposta? Quero saber que proposta. A presidência do clube e as minhas fazendas, pelo meu, se deixam sobre a sua participação no sequestro de Elizabeth. Que maravilha. Nem a pressão você vai me levar mais. Quer dizer, atrás das grades. Nem pensar. Essa é só muita vontade. Sou muito bonito. Quanta magnanimidade. Eu não mereço. Fique sabendo que eu vou te colocar atrás das grades para o resto de sua vida. Você está com a cabeça quente, Filipe. Baixa a bola. Fica quietinho. Sim. Porque, olha, eu acho que você vai mudar de ideia. Assim que você souber, o que tem dentro dessa cinchinha, barulca, xixinha de custos e escocinhas da minha filha bonitinha, né? Não, não pode, amor. Eu não sabia de você, eu nunca vi uma coisa dessa. Não pode, não pode. Mas como não pode? Elizabeth. Meu Deus do céu, o que uma esposa não tem que fazer para conseguir ver e falar com seu próprio marido? Desculpe, doutor Drummond, mas eu não pude fazer nada. Não, não pode deixar entrar, por favor. O que é que você veio fazer aqui? Nós estamos no meio de uma reunião importantíssima. E eu diria... Esse silva. O cheiro não disse. Diz-se, meu amor, mas nós estávamos preocupados, não é? Você está aqui há mais de uma hora. Mas nós ainda não terminamos o cheque. Quer fazer o que vamos aguardar? Não fique irritado assim, Felipe. Não fique irritado. Estávamos só preocupados com você. Parece que foi tirar o pai da forca. Não, mas... Esteja não chegando todo mundo da forca. É, meu amor. O que é que tem essa caixa? O que tem nessa caixa da rede? Eu devia ter ido lá com a mamãe e o Tasso, agora quem está demorando são eles. O assunto não é delicado, Isabel, demanda tempo, calma. Daqui a pouco quem vai até lá sou eu. Cuidado, Narciso, não pode ser a próxima vez, tio, do triângulo de Drummond, hein? Ah, não, você não, balacete, só se eu for junto. O que é que ela te chamou, Narciso? Ah, não, nada, nada. Depois eu explico. Bola, sete? Essa caixa pertencia à Beatriz, não pertencia? Eu me lembro, ela costumava guardar o diário particular dela dentro dessa caixinha. Realmente. Felipe, eu não posso entender o que essa caixa está fazendo aqui no meio de uma discussão de vocês dois. Mas eu queria falar da caixa. É, querida, é uma questão de... Eu estou muito irritado, Felipe. Me deixa falar, por favor. Eu queria falar só um pouquinho da caixa, se você... Eu tenho que falar do nada mais. Eu não coloquei aquele tipo de díguia. Ah, meu Deus do céu. Eu não coloquei aquele tipo de díguia. Eu tenho que falar do nada mais. E aí, não coloquei o do nada mais. Eu realmente coloquei o díguia. Eu tenho que falar do nada mais. Como então eu vou ficar onde? Como eu não vou ficar? É claro que eu não vou me instalar aqui. Eu tô aqui esperando ver o que vai dar essa discussão lá do Filipe Pão com o Drummond, né? Eu quero saber quando eu me destino, posso? Mas, pera, então trata de torcendo, meu amigo. Trata de torcendo pra virar o placar lá dentro, porque o Filipe, por enquanto, tá perdendo de goleada, viu? É que é verdade, viu? Essa jogada, o Filipe Pão já entrou com desvantagem. E aí, mamãe, o que é que está acontecendo lá? Estão discutindo em torno de uma caixa. Uma caixa? É, uma caixa onde a Beatriz guardava o diário dela. Tem certeza disso? Tem, eu acho que sim, é uma caixa onde ela guardava o diário dela, uma caixa bonita que ela encontrou, eu creio, beleza, acho que sim, beleza. Devia ser uma pessoa cheia de segredos, essa Beatriz do Drummond. Pra que um diário, senão pra sepultar verdades inconfessáveis, não vejo? E você lia esse diário, Isabel? Eu lia um pouco, não é, Tasso, porque diário é diário, não é uma coisa muito íntima. Mas se você era tão amiga assim da Beatriz, você não desconheceria inteiramente o conteúdo daquela caixa? É, quer dizer, não desconhecia completamente, eu conhecia um pouco, um trecho ou outro que ela me mostrava, mas o conteúdo mesmo, a essência, eu não tinha acesso a isso. Eu duvido que o Drummond não tenha lido tudo depois que ela morreu. Então, acho estranho que ela tenha deixado essa caixa ao alcance dele, assim, sabendo que ia se matar. Talvez tenha sido de propósito. Pode ter sido esse o último esforço dela de comunicação com o mundo dos vivos. Mas se tu tem uma coisa que tá entregando, o que esse diário tem a ver com a discussão que eles estão tendo na presidência? Pois é, exatamente, é isso que eu me pergunto. É, eu também acho. Vamos dar uma volta, Tasso? Vamos respirar um pouco de ar puro? Boa ideia. É, vão, quando acabar o concílio ecumênico, eu mando chamar vocês. Aqui me descreve, tudo detalhado, o relacionamento, a sorte doente em vocês dois. Não vou desculpar vocês, mas eu nunca. Está luto. Loco. Faz tanto tempo. Esse seu ódio perdeu toda a razão de ser. Mas eu pude não ter um canto de homicidas em cima de você. Mas isso não justifica as bandanheiras que você cometeu durante todos esses anos. Isso não importa, Felipe. Tudo que eu fiz foi de cabeça muito bem pensada. Muito bem pensada. Não importa o seu julgamento, Felipe. Sabe o que você é? Um canalha. Um canalha em estado puro. Um canalha. Igual a muitos outros que existem por aí. Pelo mundo afora. Sentados em cima de outros canalhas pelo mundo afora. Dissimulados com você. Ah, não. Vamos baixar. Não estou baixando. Você já baixou esse livro há muito tempo? Quando você me mostrou aquela fotografia do meu filho vestido de incente. Aliás, eu odeio esse livro. Ah, eu estou aqui para te contar um disco incente. É, ou não, um bom nome. Filho dosório. O que é que pode fazer o meu tempo esse nome? Filho dosório. Osório. Com muita amor. Você acha que eu vou desistir por causa do diário de minha atriz? Não. Não. Por ser que sabendo que isso não me assusta, mas nem um pouco. Filho. E se eu disser a você que a Bia escreveu aqui dentro, que você praticamente ainda sem o se eu disser a Bia escreveu aqui dentro da Bia, a 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 Bia. E se eu disser que eu não vou desistir as minhas intenções, eu te botar na cadeia. É uma causa disso. Ouviu? E onde é que anda o filho que vocês dois tiveram? O que ela fala aí? Onde anda esse menino que você repudiu? Onde é que anda essa criança? Eu aposto que você sabe onde é que ela anda. Onde é que está essa criança, filhinho? Onde anda? E a minha briga ligou? Ligou. Eu tive uma longa conversa com ela e expliquei que você está precisando mudar de áries, mudar de ambiente, limpar a cabeça. E daí? E daí que ela disse que é para você ir para São Paulo, ficar uns tempos lá com ela. Que bom. A Priscila é muito legal, nós praticamente fomos criadas juntas. Eu acho que viajar para você vai ser muito bom, viu? Quando a Silvia me contou a novidade, eu imediatamente concordei. É, fica longe, Felipe. É, eu acho que não adianta nada você ficar por aqui agora, não o tempo. Sim, mas a Elisabeth voltou do sequestro, ele sai salvo. Eu sei que agora ele quer me perdoar, não sei. Seja saindo por aí, porque eu estou aqui. Ele sabe. O que é que você pensa que está bancando isso tudo aqui? Não poderia ser outra pessoa. Olha, Vânia, eu acho que você não devia ficar alimentando esperanças em vão, entendeu? Perigoso. Enquanto a Elisabeth e o Renata, você continua alimentando esperanças. Você já deve ter um hômito de desnutrição, não é? Essa manhã eu tive uma conversa muito longa com a mamãe. Só que não passando. Você tocou naquele assunto? Tô bem. E ela? Ela não disse nem que sim, nem que não. Exatamente a mesma coisa que ela faz comigo quando surge fome da Beatriz nas nossas conversas. Eu escolhi mal no momento. A situação não era a mais propícia. A mamãe está muito fragilizada por tudo que ela vai poder passar. A Elisabeth ainda tem muita dificuldade em lidar com certas emoções do passado. Muito estranho o diário da Beatriz aparecer assim, de repente, na mesa do Dubon, no mês de uma reunião com o papai. Mas estranho ainda, Isabel. Foi a nítida sensação que eu tive que, ali dentro, pode estar toda a história da minha origem. E contando com a minha própria mãe. Mãe, tem uma coisa que eu não tô entendendo direito. O que é que deu no Tasso, hein? Por que é que ele voltou assim tão abalado lá do gabinete de todo mundo? Sabe, meu filho, se eu soubesse o que iria acontecer lá dentro, eu não teria levado o Tasso. É, é mentira. É, o rapaz é adotado. É, ele veio pra mim ainda, bebezinho. É, adotado, notar que a senhora praticamente não faz diferença nenhuma entre ele e os seus dois filhos. Diferença, tá bom. Acho que é por isso que ela tem, assim, uma atenção, uma pintada especial com o Tasso, não é, mamãe? Não tem culpa se você se enfiou no Pantanal durante tanto tempo. E a Maria Isabel, por motivos políticos, foi pra Europa, depois veio pra África. Exato. Que história é essa de África? Não, não entendi direito o que aconteceu lá. É por motivos dela, não é por isso. Alô, amizade. Se você é torcedor do Fluminense, ou então que se amarra numa boa pelada, mande já sua contribuição pra gente operar o campeão. É, o craque de bola de Huberto do Fluminense. Tá precisando levantar o dinheiro aí pra eu operar o chuveiro lá nos Estados Unidos. Tu vai ficar aí parado? Não, claro que não. Ele tem que mandar o dinheiro aqui pra gente, valeu? É isso aí. E atenção, a ex-cantora aqui, a Elisabeth Caldeira, mulher do presidente do clube Pindorama, que passou vários dias às mãos dos sequestradores, foi ontem finalmente libertada, graças a Deus. É, é, graças a Deus também é o marido dela, né? O doutor Felipe Caldeira que arranjou o dinheiro aí pra dar para os sequestradores, né? E você vai ver a gravação da entrevista exclusiva que gravamos com ela, daqui a pouco. E aí, quando veio por mim, estava lá na casa da Serra e a única pessoa que estava do meu lado era o Tassi. É, a verdade é que a nossa família viveu desagregada durante muitos anos, né? Sabe o que não dá pra lotar? Vocês parecem super unidas, assim. Nós somos unidos, somos sim. Ah, somos. Daqui pra frente seremos mais ainda. Pelo menos estamos todos no mesmo barco, né, mãe? É. O que já é uma grande coisa, né? É, quase tudo. É. Mãe, você ainda não respondeu a minha pergunta. Qual? O que aconteceu com o Tassi, afinal? Onde ele foi com a Maria Isabel? Ah, foram dar uma volta e conversar. Eu já posso imaginar qual é o teor da conversa. Bom, Vânia, agora tem que ir. Já vai, fica mais um pouco. Você e a Silva foram os únicos amigos que restaram. Eu tinha que dar assistência ao outro amigo. Quem? O Edilberto. Aquele que jogava no pintor, né? É. Ele anda meio deprimido. Teve cara contusando o joelho, né? Parou de jogar. Tá meio... Meio tristinho. Só que agora me conheceu. Uma pessoa lá na casa do campeão, a Drica. A nova professora. Não sai mais de na hora, parece. Só você mesmo, Renato. Tem que aguentar o aluguel daquela pivetada. É, eu gosto, viu? Eu gosto de estar perto deles. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por eles, viu? Você não insiste. Coração mole, tá aí. E você também sabe. Nossa, que força que vocês estão me dando. Se não fossem vocês, eu já não tava mais nessa. Tinha passado dessa pra outra melhor. Às vezes não é melhor, não. Às vezes é bem pior, hein? É. Quem sabe? Bom, eu já fui indo. Tchau, linda. Tchau, obrigada. Se cuida, hein? Tchau. 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 Tchau, senhora. Tchau. 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 O que foi? Me conta. Abre logo o jogo comigo. Contar o que, menina? Não tenho nada pra contar. Você e o Renato. Ué? Não tem nada. Até aqui. Trabalhar É, chega daquela moleza de antigamente, mãezinha Olha, a senhora quer mesmo ficar aqui, na casa do campeão Vai ter que colaborar com alguma coisa É, porque aqui ninguém pode ficar à tua mão Pronto, já pode considerar isso de uma regra Ficou maluca, menina? Mas na minha idade, mas nem morta Já chega o que me aconteceu lá comigo, do Ismael É, a senhora foi demitida E justamente, diga-se de passagem O quê? O Porfírio rouba e eu pago o pato Por quê? Por acaso eu nasci grudada com ele? Ah, isso, isso eu já sei Isso foi um pretexto, só pra eles arrumarem pra importar o olho da rua Não é possível, mãezinha Olha, alguma senhora deve ter aprontado Eu tenho certeza que o doutor Filipe não ia fazer uma coisa dessa sem motivo nenhum O meu mal, minha filha O meu único erro foi ter nascido Também não fala assim, né, mãezinha? Vai trabalhar, vai trabalhar Deixa de bobagem, Silvia Abre logo o jogo comigo Ih, mas que jogo? Não tem nada pra falar, menina O negócio aí, essa historinha sua entre você e o Renato Olha Olha É assim que nascem os boatos, sabia? Não aconteceu nada Só te jantou e... Clima, mas não é nada A gente, na verdade, tá ficando muito amigo, Silvia Sei, sei Só que eu não caio nessa Não pense que eu tô aqui baleada nessa cama, mas eu não sou certa Eu vi um plimpim entre vocês dois Troquinhas de olharem Olha, você sabe melhor do que ninguém que o negócio do Renato é a Maria Isabel Sim, sim, sim Só que a Maria Isabel não dá a menor bola pra ele Parece que ela tem o mesmo preferência ao seu marido É, é verdade Mas isso não é por isso que eu e o Renato temos que ficar junto, né? Ia parecer o quê? Os dois enjeitados, se consolando? Meu menino, Silvia Olha, você fala, fala, mas eu duvido que não tenha rolado nada pra vocês Olha, que peste que você é, mulher Que coisa Tá bom, eu admito Um orgão Gira, imagina Na verdade, a gente já tô junto E aí, tô Um clima, sim Um beijo, um clima Um beijo Um beijo Eu não acredito Tá bom, vai Dois Tá vendo? Você não me engana, Silvia Felipe Se você tentar me prejudicar Com essa porcaria desta gravação que você tem, esse gravadorzinho aí Você vai te encargar com as consequências Não adianta que você não vai me intimidar Eu cometi meus deslizes Eu não acredito Eu não acredito Mas jamais sequestrei alguém como você fez com a minha mulher Você não tem uma rolinha? Sai do seu suicídio? Camônia Mas você fez com uma mente doentia como a sua Eu poderia portar uma invenção dessa natureza Você só botou na minha cabeça Você só botou na minha cabeça Isso tá aí Tá tudo aí Tá tudo aí Tá tudo aí Tá tudo aí Ela botou na minha cabeça Tá aí Ela não sabia escrever muito bem Não Eu não sei Eu não sei muito bem Você tá aí Você tá lá Tá tudo aí Ela explica tudo bem Tudo bem Você sabe de onde é que eu confiamos, não? Você pede o Botafogo E a Bia leblou Bela dupla Bela dupla Bela dupla Mas eu sou belas Não interessa que ela descreve de alguma maneira Que não deixe a menor Dúvida, Felipe Você alemou um suicídio? Você alemou um suicídio? Você alemou um suicídio? Você alemou um suicídio? Estou tentando faturar em cima de uma tragédia Essa falta de humanidade, do mundo Você alemou um suicídio? Você me enganou Você enganou a Bia Você enganou a Elizabeth Você enganou a Bia Você enganou a Bia Eu não me enganei ninguém Eu sempre disse que amava a Elizabeth Que jamais iria me separar Você é um monstro, Felipe Você é um monstro Quer dizer que você... Quer dizer que você traiu outro homem Traiu uma amizade de criança Uma melhor amizade do mundo Como nós éramos amigos Por causa de um cabrinho teu Porra, cara Pensa no que você fez Eu era jovem Meta isso Rindíssimo Foi um impulso Duvido que você não faria o mesmo no meu lugar Fulgar Foi você fazendo isto com a mulher do teu melhor amigo Eu jamais seria vulgar a ponto de fazer isto com a mulher do meu melhor amigo Não, passa com o telefone Diga para todo mundo Que eu quero uma mãe Aonde vai Como todos seres que tem sempre Todo mundo Todo mundo Vai ser de casa Diga de ver Ele sempre vai me mover e tudo em nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que rolou entre a gente foi bom, foi bom demais, mas acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.